Na manhã desta segunda-feira, o prefeito do município de Rolim de Moura, Luiz Ademir Choque, deu uma coletiva no seu gabinete para esclarecer alguns assuntos, como o financiamento finiza, textilização de limpeza e manutenção do município e também as suas viagens à Brasília, que recebeu algumas críticas sobre estar trazendo recursos para a cidade. As obras de investimento, elas vão... vai ser o outro prefeito que vai realizar as obras. Agora, o Rolim de Moura não pode mais passar assim. Entra um prefeito novo e diz, ah, não tem nenhum projeto futuro, um projeto em andamento, recursos carregados para o nosso município, o município não pode parar. O Rolim de Moura é grande, hoje é uma das cidades que mais cresce no estado de Rondônia, em todos os sentidos. Ademir diz que o financiamento finiza trará uma economia de mais de 100 mil reais por mês aos cofres públicos, na conta de energia elétrica, mas que na primeira vez que a administração quis trazer para o município, foi vetado pela Câmara de Vereadores e perderam o prazo do financiamento. Esse ano está disponível novamente e conta que, desta vez, conta com o apoio dos vereadores. Veio a Porto Velho o superintendente nacional da Caixa Econômica Federal, reuniu lá muitos prefeitos e toda a diretoria da Caixa da Amazônia, aqui de Porto Velho, que responde por boa parte da Amazônia, e o superintendente de Brasília. E ele nos explicou o seguinte, que o Brasil crescendo vai faltar energia. Então a Caixa criou uma linha de financiamento que financia qualquer tipo de obra, mas a intenção é financiar a eficiência energética dos municípios para não faltar energia e, de repente, ele não precisa nem fazer mais usina. Se cada município produzir a sua energia, vai ter uma economia na energia que o Brasil já tem e a coisa funciona. Então, eu fiz um projeto, aí eu falei lá na ocasião, olha, o Rolim de Moura vai ser o primeiro município que vai apresentar a intenção de fazer o projeto aqui em Porto Velho e em Brasília também. Apresentei em Porto Velho e fui o primeiro município mesmo. Apresentei em Porto Velho, apresentei em Brasília e pedi para a Câmara autorização para fazer, porque é um financiamento, tem que pedir autorização para a Câmara. Não foi colocado em votação. O presidente não colocou em votação. Arrumou desculpa, mandou um documento dizendo que a Procuradoria da Câmara achou que era ilegal a forma de fazer o financiamento, a forma de garantia, que é o FPM. Falei, a Caixa Econômica tem seus advogados e não vai propor aos municípios um negócio que é ilegal. Isso não existe, né? Mas, enfim, fiz a consulta para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas deu por escrito que é legal. Quanto à terceirização de alguns serviços e à opção de novos servidores públicos, o prefeito diz que se espelha em administrações de países desenvolvidos, que terceirizam alguns trabalhos e, segundo ele, têm resultado positivo. Nós tínhamos postos de saúde, colégios que eram assaltados quase que semanalmente, subindo as televisões, os equipamentos mais caros, computadores, no-breakers, enfim, CPUs, monitores e hoje acabou. Nós não temos mais tipo de problema. Então, a empresa que ganhou está prestando um bom serviço. Outra terceirização que eu fiz, que no começo deu um pouquinho de polêmica, mas hoje acabou o problema. Quem é, todos vocês sabem, há dois anos atrás, transporte escolar em Rolim de Moura era um problema. Nós temos, tipo, três linhas de transporte escolar. Duas eram feitas pelo município e uma era feita pela, uma terceirizada já há muito tempo. Eu peguei uma dessas linhas e terceirizei, então. A segunda linha e fiquei só com o asfalto, com as vias melhores, para o município fazer. As vias de um pouco mais dificuldade, botei para a terceirizada fazer. E hoje, vocês podem ver, de um ano e meio para cá, depois dessa licitação, não tivemos mais problema com o transporte escolar. Nós estamos fazendo um concurso público aqui em algumas áreas agora, vai lançar o edital aqui nos próximos dias. Mas tem, não depende só de funcionário público, depende de funcionário, de equipamentos. E eu falo para vocês aqui, gente, Eu estive no ano de 2018, numa reunião internacional, onde tinha prefeitos da Europa e prefeitos de toda a Amazônia continental, um evento na Bolívia, muito bem organizado. Até os cinco países que acompanham a Amazônia continental estavam presentes. E eu representei os municípios de Rondônia. Eu posicionei, tive que dar uma palestra lá também. E no hotel em que eu parei, ao lado do meu apartamento, tinha um prefeito da Itália, de uma cidade de 300 mil habitantes, para vocês terem uma ideia. E ele me falou, olha, eu tenho uma cidade de 300 e poucos mil habitantes, eu tenho 86 funcionários públicos. Tudo lá é terceirizado. O prefeito ainda comenta que o atual hospital municipal terá o seu atendimento no sistema portas fechadas e que atendimentos de emergência e urgência serão realizados na UPA, que está em processo de inauguração. A saúde está nas contas, então nós fomos buscar nas contas todas. Até eu admirei, eu achei que tinha economizado uns 2, 3 milhões e passou de 5 milhões de reais. Então nós estamos comprando equipamento de todo tipo. Depois dessa nossa coletiva, nós vamos entregar dois veículos, duas Toro Nova que compramos para a Secretaria de Saúde, para ser mais ágil o atendimento a uma pessoa. Se chegar alguém com algum problema que precisa deslocar para Porto Velho com rapidez, uma caminheta de zero quilômetro, de primeiríssima qualidade, comprada com economia que nós fizemos em outras licitações.